Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto. Eu sou a Flávia Gaspar e esse é o Morning Call do Safra. E hoje estou aqui com o Cauê Pinheiro. Bom dia, Cauê, tudo bem com você? Bom dia, Flávia. Tudo bem com você? Tudo jóia também. E agora o fechamento dos indicadores na última sexta-feira. O Ibovespa encerrou a semana cotada a 135.608 pontos. Na sexta-feira, o índice se valorizou em 0,32% e encerrou a semana totalizando alta de 1,24%. O dólar na sexta-feira se desvalorizou em 1,99% frente ao real e encerrou a semana cotado a R$ 5,48. No fechamento setorial do Ibovespa, siderurgia e mineração foi destaque negativo do pregão, encerrando o dia com 1,08% de desvalorização. Do lado positivo, consumo discricionário se valorizou em 3,65%. Agora os destaques positivos do pregão de sexta-feira. Cogna com valorização de 7,51%. E os destaques das maiores quedas do Ibovespa fica com JBS em queda de 3,81%. E agora vamos para os índices e commodities. O mercado futuro, bolsa americana, operando em alta de 0,19%. Na Europa, o mercado à vista opera em leve queda de 0,09%. No Japão, o fechamento ficou em queda de 0,66% e na China em alta de 1,06%. O petróleo no mercado futuro opera em alta de 2,04%, mercado demonstrando um pouco de preocupação com uma possível escalada do conflito no Oriente Médio. O minério de ferro apresenta alta no fechamento, valorizando 4,39%, cotado a US$ 100,40 a tonelada. Cauê Pinheiro, quais são seus destaques? O destaque do dia fica para a retomada da cobertura de Prio com recomendação de compra para o médio prazo e um preço-alvo de 12 meses de R$ 65,00 por ação. Mantemos a Prio como nosso nome preferido no setor de petróleo por ela oferecer uma boa combinação de perspectivas de crescimento, de produção, aliadas a um histórico sólido de alocação de capital. Notamos também um histórico comprovado na obtenção de custos de extração competitivos e caminhos claros para a expansão orgânica da produção. Estamos elevando a recomendação de CBA para compra por conta do desempenho atrasado das ações em relação aos preços do alumínio. As ações da CBA subiram 17%, enquanto os preços do alumínio se recuperaram para o topo anterior. Nosso otimismo com a commodity aumentou desde que a probabilidade de cortes nas taxas de juros nos Estados Unidos aumentou e os preços se recuperaram em meses sazonalmente fracos para a demanda. Pela alavancagem operacional aos preços do alumínio ser essencial para o caso de investimentos da CBA, estamos aproveitando a oportunidade para atualizar nossa recomendação para compra para o médio prazo em vista do desempenho lento das ações em relação à commodity e aos níveis de valuation atraentes. A recomendação do dia é uma compra em Itaúsa. O papel rompe a região na média de 7 períodos, volta a testar a região como um suporte, formando um pullback e sinaliza alta no curto prazo. O alvo da operação fica na região de R$ 11,37 e o stop abaixo da média de 21 períodos em R$ 10,55. Segue valendo a entrada uma compra em Itaúsa. E esses foram os destaques dessa segunda-feira. Se você quiser continuar bem informado, acesse o nosso portal de notícias oespecialista.com.br. Uma excelente semana e bons negócios! Tchau! 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 Tchau!